Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera começando mais um vídeo de Ark aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos e devido ao sucesso do último vídeo que vocês gostaram lá do giratossauro, deram like pra caramba, passou dos mil likes, nós vamos domesticar hoje o novo dinossauro, que é aniversário de um ano do Ark, né, que eles fizeram em comemoração, eu acho, né, enfim, tava lá na comemoração, já pegou a celinha aqui? Peguei. Então demorou, é o diplo alguma coisa. Não, a celinha do diplo eu não peguei, não. Não, a celinha do diplo tem que fazer, eu já coloquei lá na smith da base pra gente fazer. Ah, beleza. Nós viemos aqui pegar a plataforma do Kitzal, coloca ela aí, por favor, Sairon. Então. Porque a ideia é colocar todo mundo em cima dessa loucura aí, ó, é colocar todo mundo em cima dessa loucura aqui, fazer uma mini base aqui, pra levar a galera toda, né, porque o outro não, a outra cela dele são assentos mesmo, parece um ônibus. Inclusive no trailer do Ark de um ano, é, eles colocam como um ponto de ônibus. Vamos embora lá, porque tem um Ranildinho também que ficou pra trás. Vamos embora, vamos voltar lá. Vamos voltar, vamos lá. Ó, só uma dica pra quem vai na plataforma de pé, não pula. É, é isso, né, é bom avisar. Se eu pular, vai aprender a voar. É, sozinho. Não faz como eu fiz, apertei E. Você pulou, ah, você apertou o E, não, isso é erro, não, isso é E, esse erro fácil, isso é normal. Não, isso aí, isso é normal. É que, né, amigo, nunca fez isso, né. É, isso aí é normal. E os caras. Esperar a galera. Ahn, Ranildinho, o pano tá fazendo casa, cara? A casa. Acho que o pano também, não sei como é que é. É, se eu pular, construíram as coisas. Ó, lembrando que tá tendo o aniversário de um ano do Ark. Que esses drops aí tão dando material pra invocar o dragão, o Dodor-Rex. Eu ganhei uma vela. Ah, é? Você ganhou uma velinha? A vela é o material pra fazer a invocação. O que precisa pra invocar? Então, precisa da vela e outros ingredientes. Só que precisa pegar a receita nele pra poder... Feitiçaria, então, é isso? Nós vamos fazer agora. É, tem uma feitiçaria aí. Vamos juntar essas paradas. Eu peguei a vela aí, já. Ó, tem um outro Ark. O Ark velho é 200, sei lá o que. Nossa, doido. Aí, aí, a gente vai sumonar o que? O dragãozão? É, depende da receita. Pode pegar tanto o Dodor-Rex, quanto a receita de sumonar o dragão. Caraca, velho. Ó, tem um gigano bem perto da base. É, tem um... É, é o que me matou, né? É o caçou o Johnny no último. Maldito. Tá deflindo a base? Ah, achei velho. Tá pertinho da tua base aí, Rang. Meu Deus. Vai te comer, hein? É uma bocada só. Já peguei velhinha também. Já peguei lá pra cima. E nesse mapa aqui, o giganto, ele consegue dar... Sei lá, parece que ele dá tiro. Consegue o quê? Parece que ele dá tiro. Ele já me matou com um... Um Rex de diferença de distância. Tô louco, Lian. Vou pegar aqui rapidinho essa velhinha, mano. Por que ele tá montado em cima de uma tábua de carne? Hã? Tábua de car... É a plataforma, Ranidinho. Pra que sair essa plataforma? Pra fazer carne. Pra levar bastante gente, cara. Ah, é? É, a gente faz uma base em cima. Fica uma base voadora também, né? Ó. Você não caiu, não? Do jeito que tá, pode ser que você caia. Ó, eu cheguei na base aqui, ó. Onde vocês estão? Dentro da base mesmo? Estamos dentro da base. Ah, show de bola, show de bola. Bom, então vamos fazer o seguinte, cara. É... Vamos atrás do bicho. Ah, vocês já estão fazendo aí, né? Ah, não. Vou esperar vocês fazerem isso aí. Que da hora. É, vamos fazer pra gente ter segurança. É. Aí vai todo mundo aí em cima, Ranidinho. Todo mundo aqui. Não pula quando... É, não pode pular quando você estiver aí. Só você cai. Aí. Se você pular quando estiver voando, já era. Bora lá, né? Você quer pilotar aí, ô, Siron? Ah, aí vocês... Olham aí o redor, né? Da cima dela. Caraca, não quer... Mano, não precisa subir, não, mano. Viagem. Ah, tá, Ander. Ah, tá, tá. Você está montado, né? É, eu estava montado. Esqueci. Demorou, vai. Cadê o Ranidinho? Tá faltando alguém? Não. Ranid... Oi? Monta aqui no... No Quetzal aqui, ó. Na casa voadora. Olha pra ele dar montado. Depois você aperta a E de novo pra você sair. Tá, tô indo. Ele vai... Vai empurrar o pochote. Ah, quase. Ah, onde que ele está? Ele está lá em cima. Ah, 10 de cima você pula aqui, cara. 10 de cima você pula de baixo. Eu consigo subir daqui de cima? Consegue. Aí, ó. Pula aí, ó. Pula aí que você cai aqui. É só pular, pão. Corre, pula. Passou de... Quase. Vamos embora, vamos embora. Manda ver, manda ver. Pilota aí, Sairon. Eu acho que eu vi um... Quando a gente estava indo pra base buscar essa plataforma. Ó, passei por cima. Tô indo lá pra base antiga, tá? Ah, apareceu aqui a plataforma de novo. Eu acho que eu vi um por aqui. É, não deve ser esse aqui na hora. Que bronto bonito, cara. Colorido, né? É, da hora esse bronto, hein? Ah, ele levei um bicho pra cá. Vai comer o Ranildo. Ele vai comer o Ranildo. Ai, meu Deus. Ele é herbívoro, Danilo. Eu acho. Ó. Quem chegou aqui? Ah, ele aqui, ó. Ah, chato. É. E o gigante que estava aqui? Ó, tem um outro Raptor aqui. Ele foi mais pra dentro. Ele estava mais pra lá, perto do negócio. Ah, isso vai dar bosta, cara. Ó, tem alguém tretando aí, ó. Tem uns besouros pra bater, né? É uns besouros. É o Raptor, é o Raptor. Ah, mano. Eu vou pegar um deles, alguém mata aí. Puta, vai pra cima do Raptor aí. Pera aí, vai bugar, vai bugar, vai bugar, vai bugar. Cuidado pra não acertar o B. O Raptor tá quase matando ele, cara. Foi um. O outro tá com medo. O doido tá tentando matar o Raptor com o inteiro, cara. Que loucura. Não, não. Tinha a bisourinha aqui, batendo na... Ah, tem umas... Tem umas formiguinha aqui, ó. Tô pegando flecha narcótica nele. Vai, manda ver, manda ver. Quer pegar o meu inteiro aqui, que ele tá loucão? Não, não. O Raptor é pra matar, pô. É pra matar, né? Não, no... No bicho. Beleza, beleza. Tá metendo uma flechinha narcótica já, hein. Ai, ai. Ele dá uma pancada, né? A gente joga a gente longe, mano. É que nem o Bronto. Vem cá, meu ônibus particular. Ó, agora corre atrás. Ele vai cair. Ai, maldito. Chega... Não para de jogar nele. Chega perto dele. Tem que apertar o E pra domar ele. Sério? Aham, tô domando ele. Ah, meu Deus do céu. Eu ia dar um soco nele. Galera, 10 horas depois, a gente descobriu que a gente não precisa matar o bicho. É só chegar perto dele e apertar o E. Você tá dando o que pra ele? Ah, Major Barry. Major Barry? O Zero. É só da Major Barry, cara. E tá atrás de mim. Tá, atrás dele. Pochota, vem pra cá. Deixa eu pegar o Piteiro do Danilo aqui e pegar o Major Barry lá. Nossa, erro banal, velho. Erro banal de não olhar antes de tacar flecha. É, agora todo bicho que eu vou domesticar, eu vou olhar antes. Vai colocando as pessoas aqui em cima de Piteiro. Mas ele tá querendo bater nele ainda. Não, ele tá querendo bater porque bateu nele, entendeu? Gastamos essa pancada de flecha à toa, mano. À toa, cara. O bicho tem uma cara feia dos infernos. Galera, é o seguinte, mano. O bicho caiu de tanta porrada que a gente deu nele em flecha narcótica. E ele tá comendo. Ele tá comendo. Acabou. Você colocou dentro dele o negócio que ele tá comendo? Ah, Major. Normal. Tá mesmo. Ele tá domesticando? Tá. Já tá 25 anos. Mete o Major Barry nele, então. Cadê o narcótico? Coloca os narcóticozinhos aí. Nem vai precisar, não. Então acabou que funcionou do mesmo jeito, sacou? Foi bem... Foi bem mais prático, né? Eu acho. Ele custou a cair, cara. Mas ele tomou muita flechada, cara. Ele tomou muita flechada. O certo é colocar a... Coloca a Major Barry aqui nesse slot zero. Coloca aqui. Você pega e arrasta pra cá, ó. E vai dando comida pra ele, igual do gorila. Igual o golfinho. A gente gastou pra deitar ele. Quase o que usa pra deitar o giga. Não vê nada, hein? Já tô com a celinha aqui, ó. Eu tô vendo. Você falou, cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tá deitado. Pra mim ele renderizou caindo. Eu pensei que seria... Bugis. Se a gente... É, tá. Galera, o seguinte. Já tá quase domesticado. O nosso ônibus particular. Aí, deixa eu... Aí, eu tô botando o cronômetrozinho pra saber o tempo aqui. Tá quase... Quase domesticado. Acabou que a gente roubou o bicho sem querer, né? Ao invés de dar frutinha, né? Acabou que funcionou. Vocês estão colocando esse Timber aqui no bichinho? Colocou. Tá até uns... 200 aí, já. No... Cadê o Ranildon? Vocês conseguiram achar o Ranildon? Não, né? Puts, cara. Olha só, galera. Que delícia. Pega tudo e a gente joga no Ranildon. O terreno não tá ajudando, Johnny. Vamos ali na... Na praia aqui. Aí a bosta sobe, eu acho. Mas tá subindo aqui, é? Ah, aqui pra mim, não. Pô, que tá voando bosta. Agora começou. Agora começou. Foi lá no céu, velho. Eu tô de bosta. Cara, vamos pegar as bosta. Aí se eu assumi... Eu tô de bosta, velho. Vamos pegar a merda e vamos procurar o Ranildon, cara. A gente coloca a merda toda no Ranildon, tá ligado? O cocô, na verdade, galera, serve pra fazer fertilizante. Você coloca tete e isso daqui na caixinha e faz fertilizante. Opa! Deu um bicho lá. Só que a galera... A galera fica... Pô, tá aqui, ó. Busão. Busão... Tossauro. Busão Tossauro. Que horrível. Busão Tossauro. Que merda, cara. Cadê a cela dele? Ué, isso. Eu tô vendo um monte de bosta. Ué, mano. Eu tava com a cela dele aqui, cara. Que horrível. Ah, tá aqui. Ó, vamos botar um óculos dele também. Vamos ver se dá pra... Ah, isso aqui não dá pra colocar. Ô, mano. Você tem certeza que você colocou o nome certo no Dinosauros, velho? Olha o nome do Dinosauros. Ah, mano. Tira isso daí, pô. Tira isso daí, viado. Aí, ó. Muda isso aí. Vai, vai, vai. Pera aí, pochoto. Deixa eu entrar no bichão aí, por favor. Pode subir. Pera aí. Não dá, cara. Ixi, olha o tanto de novo. Eu só pudei aí em cima. Tenta montar também, galera. Muda o nome do bicho aí, pô. Vou mudar. Aê, eu consegui. Tá sentadinho? Olha que da hora, velho. Olha que da hora, cara. Vamos lá. Ah, volta aí, Danilo. Ah, tem como você vai tirar flecha e tal. Tem? Tem. Tem. Vamos ver se ele aguenta na água. Olha que louco. E vamos explorar ele assim, fazer um tour, cara. A gente cobra o ingresso, sacou? Para alimentar o bicho, é um naco de carne. É, ele é bem mais rápido que o pronto, né? Coloquei um ovo de piteiro aqui dentro. Ah, show. Dá para botar uns negócios nele aí, mais speed aí, ó. Ih, agarrou. É, da hora. Bom, galera do YouTube que está vendo o vídeo aí, muito obrigado. Todo mundo. Não esqueça de deixar aquele like maroto. Vamos botar estamina e speed nele, ó. Não esqueça de deixar aquele like marotão aí no vídeo, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva. As lives estão rolando na Zubo.tv Barra canal do Johnny. E aí, fala para a gente no comentário o que você quer ver na série. Vamos começar a explorar um pouquinho mais esse mapa. Estamos com os dinossauros maneiros. Quer dizer, maneiros assim, né? Esse aqui é o novo, né? A gente parou para tamiar porque é novo, aniversário e tal. O próximo, quem sabe, um Dodorrex. Vamos ver a zoeira que a gente vai fazer com aquela parada. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um beijo.